Tamo junto e tamo aqui ó com o Rogério. Bom dia, Rogério. Bom dia. Rogério, capimzinho cresceu que cresceu aqui, hein? O mato quase tomando conta. Quase toma conta, mas ainda tá baixinho, Rogério. Ainda dá pra limpar na boa, né? Rogério tá ali na enxadinha. A alface não tem jeito, Rogério. Tem que ser na enxada. Tem que ser na enxada. Não tem nenhum tipo de mata-mato que você possa aplicar, Rogério. Tem não. Tem não, né? Aqui, quantos canteiros, Rogério, o senhor tem de alface e crespa aqui, rapaz? 80. 80 canteiros de crespa. É. Cada canteiro. Tem ideia de quantas muda, Rogério? 200 pés em cada canteiro. Hã? 200 pés em cada canteiro. É modelo, canteiro. 200 pés. Uns 200 pés pro canteiro. É. Nossa senhora. 8, 8, 16. Tem mais 10 mil pés aqui? Tem mais. Tem mais, né? Aguarde só pelas contas da cabeça. Deu o quê? Uns 16 mil. É alface demais, hein? Rogério, tá saindo quanto a caixa do alface aqui hoje? 60. 60? E o senhor tem pra colher? Entendi, tá acabando. Tem só um rechinho ali só. Só um rechinho, eu vi ali na frente lá. Depois eu vou mostrar pro pessoal. Aqui, ó, tá a roça todinha do Rogério. No fundo. Que era alface. O alface aqui desse fundo, o senhor vendeu tudinho, Rogério? Eu vendeu tudo. Tudinho. Tem vídeo no nosso canal aí desses canteiros enormes aqui, tudo de alface. Você virou o canteiro, Rogério, ou aproveitou o mesmo canteiro? Virei. Virou, né? Aí virou os canteiros. Encheu de cebolinha, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 canteiros de cebolinha. Quantos metros, Rogério? Tem um canteirão desse aqui. 40 metros, tem. 40 metros, eu acho que é o dobro do canteiro normal. É bastante cebolinha. Aqui você colheu da própria roça, né, Rogério? É. O que o senhor tem plantado aqui hoje? Cebola, couve, alface e quento. E o senhor tá colhendo? Quento e alface e a couve. Só a cebolinha aqui, não? Não. Então, cebolinha, o senhor vai comercializar, Rogério? Ou vai deixar pra muda? Deixar pra muda. Vai deixar tudo pra muda? Tudo pra muda. Rapaz, então, daqui uns 3 meses que a gente... 3 meses, não. Uns 2 meses que nós vim aqui, vai ter cebola aqui só. Vai. Boa. Tamo junto. Vamos fazer o giro pela horta do Rogério. Ó. Matinha que veio, que veio pesada. Tiriri. Tiriri que é danada. Você tira, vem um carocinho. Tem jeito. Tem que jogar pra fora da roça. Ó, os canteirinhos. A diferença pra vocês verem aqui, ó. Com mato. E ele sem mato. A roça bonita, né? Bonita. A roça do Rogério é sempre tá bem cuidadinha assim. Bora ver essa cebolinha. Ó, os canteirão de cebolinha dele aqui. Ele plantou essa cebolinha tem 6 dias. Ó, deixa eu cair uma mudinha aqui. Quer muda dessa cebolinha pra vocês? Chama na descrição. Tem o nosso contato. Eu tenho dessa muda aqui pra mandar pra vocês. Pra qualquer lugar que precisar desse Brasilzão, ó. Um fecho desse aqui. É que eu tô com a câmera na mão. Mas dá pra você ter uma, duas, três, quatro, cinco, até seis mudinhas. Num fechinho desse aqui, ó. Não quer ter seis mudinhas porque a raiz vai ficar pequena, vai demorar pra vir? Tira aqui dois, ó. Dá pra dar duas mudinhas. Ah, quero ter um pouquinho mais. Ó, cada dois você tira uma, hein? Você tem três mudas aqui. Chama aí que dá negócio na cebolinha, ó. É uma cebolinha fina de rocha, ó. De rocha, rocha, ó. Aqui outro tainha aqui que eu achei ali na frente. Ele tá plantando. Vou levar lá e deixar por lá mesmo. Ó o canteirão. Ah, tá. Tem uma divisória aqui no meio dos canteiros. A gente olha lá do fundo e não vê, né? Mas, ó. Tem uma divisória. Dividiu aqui. Riscou. Pra dividir os canteiros. Bastante cebolinha, hein? Rapaz, choveu aqui na nossa cidade ontem, ó. Tá uma delícia andar na roça. A roça agradece, meu Deus. Aqui tá tipo uma divisória, tá vendo? Ele tá limpando os canteiros ali no fundo. Então daqui pra lá foi a segunda leva que ele limpou. E daqui pra lá já tá na hora de limpar de novo. Por quê? Porque o matinho desse tamanho, ó. Você só passa a enxadinha, ele limpa todinho o mato. Você não precisa ficar capinando. Você só risca com a enxadinha, ele já arranca esse mato aqui, ó. Todinho. Fica mais fácil e menos trabalho pro agricultor. Ó a dica aí, hein? Essa parte da roça aqui foi de onde ele tirou. Ó os dois fechinhos que eu tirei lá onde ele plantou. Foi onde ele tirou as mudas, levou pra lá e encheu. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze canteiros que ele colheu as mudas dele e deu pra encher tudo aquilo que vocês viram lá. Que é dessa cebolinha. Eu tenho as mudas aqui que eu tiro da roça. Pode ser da roça do Rogério, da roça do Pampan. De onde eles puderem me vender. E eu passo pra vocês. Entrega pra tudo quanto for lugar desse Brasilzão, velho, nossa aí, ó. Tá sequinha. Aguenta aí ficar numa caixinha aí de sete a dez dias. O frete pode ser qualquer lugar do Brasil. De dez dias não vai passar. Normalmente são sete dias pra entregar. Tem um fechinho desse aqui, ó. Como eu falei pra vocês lá. Você tira aqui, ó. De dois, vai. Um, dois, três, quatro. Um fechinho desse, quatro muda. Você plantou, ela vai entorcerar. Vai te render mais quatro, mais oito, mais doze mudas. Pra você poder encher a sua roça com uma cebolinha de qualidade que a gente tem aqui. Ah, Max, minha cebolinha aqui é boa de qualidade. Porra, ótimo. Mas não quer mudar um pouquinho? Pra ver, de repente dá bem aí na sua cidade. Muito melhor do que a que você tem. E você vai ter um produto diferente aí. Pra cultivar na sua horta. Vamos dar um pulo aqui atrás de nós. Tem a plantação de couve-manteiga aqui. E eu tenho mudas dela também. Tá ajeitada aqui, né, Marco? Que tá arrumadinha. Bora. Aqui, nós temos... Deixa eu pisar no meio do canteiro aqui. Olha aí, Marco. Atrapalhando a roça do Rogério. Aqui nós temos a plantação de couve dele. Ó. Tá pequenininha. Essa é mais nova. A do fundo lá, já tem uns quatro meses que ele plantou. Então ele tira as mudas de lá. Replanta aqui, ó. E aí daqui você tira as mudinhas, ó. Isso é uma muda. Tirou. Do jeito que ela tá aqui, ó. Plantou aqui na terra. Ela vai cair, murchar um pouquinho. Vai regando ela, ela vai dar força, crescer. Ficar com uma couve desse tamanho. Vai te dar mudas. Assim. E você vai replantar. E vai encher sua roça. E vai plantar muda. Vai ter pra vender. Vai ter pra dar pro pessoal da sua região aí. Vai ter uma couve diferente, como eu disse, da cebolinha. Igual a que a gente tem aqui. Ah, Marco. Eu tenho uma couve aqui que é boa também. Tá com isso aqui. Beleza. Vamos plantar uma couve diferente aí também. Pra ver. De repente. Dar umas folhas maiores aí no seu local. De plantio. Tá bom? Chama na descrição. Tem o nosso contato aí. Vou plantar aqui essa mudinha. Que com certeza vai pegar. E render muita couve pra todo mundo aí. Vamos ver o tamanho das couves maiores que eles tem lá. Essa daqui ele já tá colhendo, hein. Já tá colhendo. E como vocês podem ver. Tem bastante couve aqui, ó. Rapaz, um taião grande. Aqui, ó. Já é a couve mais velha. Os passarinhos estão no meio da couve. É a couve mais velha. Você tá vendo aqui o taio dela. É maior, ó. Tá vendo? Ó o taio. Ela já cresceu bem. Eu vou dar uma olhada aqui no meu celular. Que eu tenho a data que a gente plantou essa couve aqui. Vou ver se eu acho. Aqui, ó. Essa couve aqui foi plantada no dia... 22 de março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Vamos, nós estamos no comecinho de agosto. Tem quatro meses. Vai fazer cinco meses que plantou essa couve aqui. E dela, o Rogério encheu aquele taião todinho ali de couve. Você vê. Cinco meses. Levou uma couve dessa. Com cinco meses, com certeza, você vai estar enchendo a sua roça todinha aí, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agosto. Estamos no Instagram, no Facebook. Estamos no Twitter também. Peço a vocês lá que dê um joinha para nós no nosso Instagram. Para ajudar a crescer o canal. E sempre estamos juntos aí. Qualquer ideia é sempre bem-vinda. Tem o nosso WhatsApp aí. Quando quiser conversar com nós, é só chamar lá, tá bom? Estamos juntos aí. Vou comer uma folhinha de couve. Já está quase perto da hora do almoço. Vamos embora. Aqui era tudo alface do Rogério. Já colheu praticamente tudo. Tem um gato pingado ou outro. Passou o tobatão aqui. Tentar perguntar para ele depois o que ele vai plantar aqui. Só passa ele tirando. Vou mandar umas caixas ainda para tirar. Do outro lado aqui. A couve que eu falei para vocês. E aqui todinha essa roça bonita. Que é a roça do Rogério. Eu não canso de falar. Aqui o coentro dele que já quase não tem. O coentro caiu o preço, hein? Caiu bem o preço. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL